No campus da UFMT de Rondonópolis, os candidatos aprovados na primeira chamada do processo seletivo SISU 2014 já começam a fazer as inscrições para os diversos cursos oferecidos pela universidade. As matrículas vão até o dia 21 de janeiro. Em primeiro lugar, eu devo salientar que Rondonópolis, o campus universitário de Rondonópolis, ele aderiu 100% ao SISU. Então, os nossos estudantes, todos eles, vêm via Enem. Aqui, no plano interno dos nossos cursos, nós seguimos a orientação geral, que são os editais. Hoje, principalmente, aquele período prévio de inscrição, de busca pela vaga, o estudante faz tudo via online, via internet. Aí, nós entramos a partir deste momento, que é o momento já da efetivação da matrícula. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 27 de janeiro e os candidatos selecionados terão de efetivar a matrícula nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Aqui, para o campus da UFMT de Rondonópolis, serão oferecidas um total de 1.061 vagas para 19 cursos, incluindo o de Medicina, para o qual serão ofertadas 40 vagas. Ali, já tentava cursar Medicina há seis anos. Agora, com 24 anos, conseguiu ingressar na universidade e vai se mudar de Palmeiras, em Goiás, para Rondonópolis, no Mato Grosso. O Federal do Mato Grosso vai ser uma faculdade muito boa, que a gente espera, assim, que a gente vê que a faculdade tem um respaldo muito grande e estamos aí na expectativa de que vai ser um grande curso aqui. Como foi para você nesses últimos anos, aí, já que você vem há seis anos tentando ingressar no curso? Olha, foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar lá com estudo e muita força de vontade. Geraldo também terá de ficar longe da família para realizar o sonho de ser médico. Ele é de Monte Carmelo, em Minas Gerais, e a expectativa de morar em Rondonópolis e cursar Medicina é grande. Eu comecei fazendo cursinho, depois que eu saí do Ensino Médio, eu fiz um ano de cursinho. Aí, eu fiquei tentando, por três anos, ingressar no Federal. E agora, no final desses três anos, graças a Deus, eu consegui. Como que foi receber o resultado para você e para a sua família? A gente não estava esperando. Então, para todo mundo, assim, foi uma felicidade muito grande. A gente recebeu a notícia que eu consegui ser aprovado. E a expectativa agora de morar aqui em Rondonópolis e poder cursar Medicina? É bom, é um desafio, por um lado, mas eu tenho uma expectativa boa, porque eu acho que toda mudança exige desafio e isso é bom para a gente. Agora, os estudantes que prestaram o Enem e se inscreveram no Sisu precisam ficar atentos para não perderem os prazos. Tem documentos, eles precisam de trazer alguns documentos, tomaram algumas providências. E, assim, os prazos todos, eles são prazos nacionais. Nós, assim, fazemos o cumprimento dessas obrigações que é colocada hoje para todas as pessoas.